Hoje o ministro Zanin, agora ministro Zanin do STF, advogado de Lula, vai tomar posse no STF para o esculacho geral do Brasil, não é? Pois é, e assim seguimos o esculacho geral do nosso triste país. Ainda falando lá de STF, ontem foi votado, está suspenso na verdade para prosseguir a votação, a descriminalização do porte de drogas. E é óbvio que isso está causando um embate entre o STF e o poder legislativo, que é quem tem competência pela Constituição para legislar sobre isso. Se quer descriminalizar o uso de drogas, vamos discutir isso no local apropriado. O local apropriado para discutir a descriminalização é o Congresso Nacional. São os representantes do povo que vão dizer o que é que vai acontecer. Quer dizer, se isto fosse numa democracia, se isto fosse numa democracia chamada Brasil, que não é mais então. Porque agora quem vai decidir é o STF, que é quem na verdade está mandando hoje no Brasil. E os ministros do STF é que mandam de verdade no Brasil. Se eles decidirem que portar drogas não é mais crime, vai estar decidido. O Pacheco, aquele indivíduo cumpridão, que é presidente do Cumpridão, porque é alto, né? Que é presidente lá do Senado Federal, diz que é um equívoco grave descriminalizar as drogas pelo STF. Mas ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai calar a boca, vai ficar bem quietinho. O máximo que ele vai falar isso é dar uma chiadinha para dizer que ele não reclamou. Ah, não faz isso, mas vamos fazer. E quando descriminalizarem, cuspindo na cara do Congresso Nacional, este banana não vai fazer absolutamente nada. Aí ele poderia fazer alguma coisa? Sim, claro que ele poderia. Todo mundo sabe. O que ele podia fazer, Tiago? Abrir um daqueles pedidos de impeachment contra os ministros do STF que abusam do poder. Mas ainda está ali pelas mesas? Tem um monte. Não, na mesa em cima não. Não. Está naquelas gavetas que ficam embaixo, assim, tudo escondido. Não, não, não vou abrir. Não, porque isso vai desestabilizar o Brasil. Então toma na cara, bobão. É isso aí. Você não faz nada, você apanha. E vai apanhar bastante. Entre aspas, né? Porque isso é tudo da conveniência dele. A gente sabe disso, né? Para que que ele vai abrir? Ele tem muito o que perder se for processar um ministro do STF. Não como senador, hein? Como advogado que ele é. Vamos à notícia? O que que disse o Pacheco? Só para vocês registrarem. Vê se está bom isso aqui, ó. Olha o que falou o Pachecão, presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, criticou a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal por decisão do STF na sessão do plenário realizada ontem, quarta-feira, dia 2. Pacheco disse que será um equívoco grave que o STF decidir sobre esse assunto. Houve, a partir da concepção da lente drogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele culminada. De prever também a criminalização do porte para o uso de drogas, afirmou ele. O Pacheco, ele classificou a descriminalização sem discussão no Congresso e sem criação de programas de saúde pública como uma invasão de competência do poder legislativo. Segundo o senador, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir essa questão. e uma decisão do STF não pode ser contrária à lei vigente. Pode ler o que ele falou aqui. Abre aspas para o Pacheco aqui. Ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para o uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? Boa pergunta. O cara pode estar com a droga que não vai ser mais crime, mas ele vai comprar de quem? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado ao hediondo? Ele não está fazendo pergunta, ele já está respondendo. É isso mesmo. Não adianta eu descriminalizar o porte de droga. Não vai resolver o problema no Brasil simplesmente porque ele vai ter que comprar de um traficante. Mas o mais grave, que esse indivíduo se mostra preocupado, mas eu não acredito nem um pingo na preocupação dele, e nem acho que ele seja sincero quando ele fala isso aqui, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir essa questão. Ele só está repetindo o que a Constituição está falando, mas eu acho que ele não quer discutir isso. E muito mesmo vai enfrentar o STF que vai decidir pela descriminalização. Pode escrever aí. Eles vão descriminalizar o porte de drogas, dizendo que ele agora é inconstitucional e que portar drogas, portanto, para uso próprio, não é mais crime passível de punição. Na prática, ninguém mais vai para a cadeia mesmo. Até o camarada que estava com um quilo de maconha foi solto pelo ministro Barroso. Vão votar seguidamente. Moraes votou ontem e disse que vai descriminalizar por ele também. O entendimento dele é de descriminalizar. Só que eles não podem entender sobre isso. Vocês estão entendendo? Porque esse assunto só pode ser discutido no Congresso Nacional. O STF não pode, mas vai fazer. Quem vai conter o STF? Quem poderia conter é o Senado. Por que não fazem uma pergunta para ele, então, para o Pacheco? Tá bom. E se eles no STF decidirem assim? O que você vai fazer, Pacheco? Você vai abrir os processos de impeachment para caçar o mandato desses juízes, não são juízes, né? São ministros do STF? Você vai tirá-los do STF? Deixar que o Senado decida sobre isso? Não. Ele não vai fazer nada. Então, é tudo joguinho de cena. Ele presta compreensão aos ministros. Ai, que lindo. O papel da arena política. Que doce. O Congresso está trabalhando duramente pelo bem do país.